Fala galera, e aí tudo certo? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos com um visual novo aí, né? Passei a usar óculos. Na verdade não preciso, né? Mas fiz um exame oftalmológico aí, como vocês vêm acompanhando aí no Instagram. Acusou ali 0,75 no olho direito e 1 grau no olho esquerdo. Aí como eu vou fazer uma perícia médica para ingresso aí no GCM São Paulo, eu mandei fazer o óculos. Mas se não fosse esse exame, eu não iria fazer o óculos não. Mas fiz aí, estou usando aí para poder acostumar. Então mais frequentemente agora vocês vão sempre me ver de óculos, tá? Pessoal, está saindo mais um concurso de guarda municipal no Paraná. E eu vim trazer para vocês aqui, mas diversos outros cargos aí também no município aqui do ladinho do meu, tá? No município de... eu já te conto. Continua no vídeo aí, deixa a sua inscrição galera, deixa o like e ativa o sininho das notificações para você não perder nada aqui no canal. Galera, segue a gente também lá no arroba canal.microsoftalvador, está aparecendo aqui na sua tela, tá? E durante o vídeo todo vai ficar aqui em um dos cantos da tela aqui para você não esquecer. Então ó, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o like na confiança e segue a gente também aí no arroba canal.microsoftalvador lá no Instagram. Estamos aí galera, ó, vou ver para você aqui durante a gravação desse vídeo. 1.384 seguidores e 8.100 pessoas em 30 dias aqui no Instagram passaram lá para dar uma olhada nos stories. Valeu? Então ó, segue a gente lá e tamo junto, bora para o vídeo. Então vamos lá galera, vou jogar na tela aí para você ver, diário oficial do município de Fazenda Rio Grande, aqui no Paraná. Do ladinho, é... do ladinho aqui do meu município. Vou jogar na tela para vocês aí, acompanhe. Ó, vou jogar primeiro aqui no Maps, tá? Vou jogar no Maps para vocês, primeiro para vocês verem aonde que é a Fazenda Rio Grande. Eu estou na frente aí, mas já vai... só para vocês verem aqui, ó. Ó, Fazenda Rio Grande, ó. Na verdade tem Araucária no meio, né? É, mas é do ladinho aqui, né? Ó, Fazenda Rio Grande aqui, daí é do ladinho de Curitiba, né? Ó, Fazenda Rio Grande... Deixa eu pegar. Fazenda Rio Grande, Curitiba, né? Capital, ó, região metropolitana de Curitiba, né? Aí tem Araucária e Campo Largo. Eu moro aqui galera, ó. Campo Largo, pertinho, né? Então aqui, ó, vem para cá, ó. Para mim ir para lá, ou vem para o Araucária aqui, ó. Cai em Curitiba, daí pego aqui, se eu não me engano, é a 116. Ou eu vou para Curitiba, pego o Contorno Sul e chego aqui em Fazenda. Pertinho, galera. Vamos ver quanto tempo que dá. Qual que é a distância aqui para o meu município. Deve dar o quê? Uns 50 quilômetros, eu acho. 47. Eu errei por pouco, hein? Olha lá, ó. 47 quilômetros aí. Pertinho, né? Beleza? Então vamos para o edital. Vamos, quer dizer, para o edital não. Vamos para o diário oficial, galera. Acompanha aí, ó. Ó. Aqui estamos no diário oficial, galera. Eu vou deixar o link desse diário aqui, ó. Só anota aí, ó. Página 4. Aqui em cima, aqui, ó. Está vendo aqui no mouse? Página 4, tá? Do diário oficial. Eu vou deixar o link desse link aqui e você acompanha aí. Beleza? Então, presta atenção. Vou dar um zoom aqui, ó. Ó. O prefeito de Fazenda Rio Grande, né? Tal, tal, tal. Decreta. Fica autorizado a restação de concurso público para o movimento dos cargos de quadro pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande. E aqui estão os cargos, ó. Operador de máquina pesada. Motorista. Agente de trânsito. Assistente de administrativo. Auxiliar de farmácia. Auxiliar de saúde local. Cuidador social. Documentador escolar. Educador social. Aí você vem para o lado aqui e tem mais uma galerinha aqui. Ó. Escoquista. Interprete. Tudo isso aqui que vai sair, galera. Se você se interessar em algum desses cargos aqui, ó. Algum desses cargos aqui, ó. Fica ligado que vai ser o de... Vai sair o edital. Ficou autorizado o concurso, né? Agora tem que... Se eu não me engano, um dos... A banca aí já tá... Um dos cargos já tá definido a banca. Agora eu não sei os outros aí. Eu tô por fora, tá? Eu já conto pra vocês qual que é a banca. Perdão. Analista de suporte, fiscal de obras, técnico, técnico de controle, técnico de controle ambiental, contábil, técnico de controle ambiental, contábil, técnico, técnico. Tem um monte de técnico. Dá uma olhadinha qual que é o teu aí. Aí, ó. Administrador, analista, arquiteto, urbanista, assistente social, auditor fiscal, tributo, tá, tá, tá. E vai vendo aí, ó. Se a gente interessa algum cargo aí, beleza? Não vou ficar lendo tudo aqui. Aí, pedagogo, procurador, professor de artes, professor de dança, professor de teatro, psicólogo, químico ambiental, terapeuta, ocupacional e veterinário. Agora tá lá, galera, ó. Guarda Municipal. Está autorizado aí o concurso da Guarda Municipal. Professor 20 horas e professor 40 horas. Vou fazer? Talvez. Vamos ver. Mas o que me interessa, o que me chama mais atenção do que o Guarda Municipal é o de professor aqui 20 horas e 40 horas. É uma boa pedida, né. Vai aqui, né. Estou ingressando até o final do mês aí na GCM São Paulo. Mas a minha profissão é professor, tá. Sou professor de educação física. E esse cargo aí, professor de 20 horas, esse professor aí 20 horas e 40 horas, ele talvez seja para educação infantil. Como é município, né, provavelmente vai ser para educação infantil. Aí não tem uma disciplina certa, né. Pode ser professor formado em qualquer área. É, mas tudo vai depender do edital, ó. Tudo depende do edital, né. Eu sempre, quando tem concurso para professor assim, eu sempre procuro fazer 40 horas, né. Que é período integral, né. Sempre procuro sempre o 40 horas. Mas o 20 horas não é ruim não. Porque você consegue conciliar com o tempo horário do estado, né. Pode pegar mais 20 horas no estado. Às vezes até no mesmo município. Aí dá certo, né. Porque esse daí, eu sou professor de educação física. Se fosse para professor de educação física, tinha que vir especificado, igual aqui, ó. Professor de artes, né. E professor de teatro, professor de dança. Ó, esse de dança aqui, talvez o... O professor de educação física se encaixe aqui. Mas eu acredito que vai ser da área do bacharel. Mas eu sou licenciatura. E é balé ainda. Não é minha área. Então, a galera do bacharel, talvez seja a pedida aqui, seja o bacharel. Tá, mas eu acredito que aqui seja a licenciatura mesmo. Aqui vai pedir, ó. Eu já vou prever para você aí que é professor. Talvez tenha interesse aqui. Aqui vai pedir... É... Magistério. É, como é que fala? É, vai pedir magistério aqui com a complementação lá, alguma coisa. É, pedagogia ou qualquer disciplina aí. Você seja licenciado em qualquer disciplina aí da base curricular aí da educação. Beleza? Esse vai ser aí os requisitos para esse concurso. Para esse professor aí. Meu palpito, tá? Então, se você se encaixa em algum desses requisitos, ó. Comece a estudar aí. Comece a estudar porque o edital foi autorizado. Tem mais um tempinho aí da banca. E já vou falar da banca, galera. Esse concurso aqui foi publicado a autorização dele, mas já tem banca. Esse da Guarda Municipal. A banca, pessoal, vai ser a Unifil. Tá? Eu vou entrar no site da Unifil aqui e já está constando a Guarda Municipal de Fazenda. Só que não tem o edital, né? Ó, vou procurar para vocês aqui a Unifil. Ó, você vai entrar. Deixa eu sair daqui, ó. Esse aqui é o site da Unifil. Você vai aqui em concursos, ó. Aqui em cima. Tá vendo aqui, pessoal? Concursos aqui em cima. Aqui, ó. Aí, já tem aqui, ó. Vou testar aí da frente de novo. Já tem aqui o Fazenda Rio Grande. Aqui, ó. Em cima do meu vídeo aí, ó. Já está aqui, ó. Fazenda Rio Grande. Então, essa é a banca. A Unifil e não tem nada postado. Beleza? Essa aqui é a banca do concurso da Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande. Então, ó. Se você já sabe a banca. Já sabe que o concurso está para sair. Galera, foca nos estudos. Não tem desculpa agora, tá? Essa peca de estudar aí, beleza? Se eu for fazer, galera, ó. Se não cair no mesmo dia. Se não cair no mesmo dia. Vamos voltar aqui, cadê? Ó. Se não cair no mesmo dia. Talvez eu faça o Guarda Municipal e o Professor. Mas, talvez, corre o risco de todos esses concursos. Mais o do lado de cá. Cadê? Mais esse aqui. Cair tudo no mesmo dia. Corre o risco. De cair tudo no mesmo dia. Só que daí um pouco de manhã, um pouco de tarde. Mas o palpito mais forte é tudo no mesmo dia. E, geralmente, as provas saem tudo no mesmo dia e um pouco de manhã, um pouco à tarde. Agora. Se esse Guarda Municipal for no mesmo dia do professor e for um de manhã, um à tarde. Talvez eu me arrisque e fazia aí os dois. Tá? Mas tudo vai depender do edital, galera. Tudo depende do edital. Quando sair o edital, a gente conversa, né? Porque, como vocês sabem, estamos ingressando na GCM aí. É um... Olha, pra mim... Eu vou falar de mim, tá? Não vou generalizar. Mas, pra mim, é um salário excelente. Tá? Eu tenho... Eu acredito que pra maioria aí. A não ser que o cara já ganhasse aí mais de 5 mil reais aí e vai pra... Pra Guarda Municipal agora, tá? Mas a Guarda Municipal de São Paulo aí tá com um salário excelente. Entendeu? Então, não é qualquer concurso assim que a gente vai largar lá pra vir pra cá, né? Então, ó. Tudo depende da carreira. Tudo depende aí do... Do incentivo. Tudo depende do incentivo. Beleza? Beleza, pessoal. É isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje, né? Pra te avisar aí. Pra você focar nos estudos. Todos esses cargos aí, né? Com especial aí, Guarda Municipal. Foca no... Ah, e aqui já tem as etapas, galera, ó. Vamos voltar aqui, ó. Já tem as etapas do concurso aí, ó. Prova objetiva. Teste capacidade física. É o TAF. Depois, investigação social. Exame de investigação de conduta. Será que a investigação social é antes aqui, já? Geralmente é por último, né? Mas, ó. Investigação social. Aí, avaliação psicológica. Exame médico, né? Já é meio que... Cara, se você chegar aqui no exame médico pra fazer exame, você já meio que tá dentro. Tá quase dentro já, né? E curso de formação profissional. Eu, em São Paulo, pra quem não tá acompanhando aí, ó. Em São Paulo, eu tô nessa fase aqui, ó. Exame médico. Já fui nomeado e tô no exame médico, tá? Vou fazer o exame médico agora, no dia 24. E, estando apto, já tô liberado pra tomar posse e curso de formação profissional aí. Valeu, galera? Então, é isso aí, galera. Galera, reforçando o recado, deixa o like aqui, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações e segue a gente também no arroba canal.maicosavador. Valeu? Tamo junto, galera. E até o próximo vídeo. Ó, galera. Tamo com mais de 3 mil inscritos. Bora lá pro... Bora chegar aos 4 mil? Então, ó, me ajuda aí. Se inscreva aí no canal. Valeu? Até o próximo vídeo. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí